Instituição Alex Alves apresenta Segunda da Sorte No primeiro prêmio, 10 mil reais Segundo prêmio, mais 10 mil reais Terceiro prêmio, mais 10 mil reais 40 giros de 50 reais cada Premiação total, 35 mil reais 6 extras de 500 reais Cartela apenas, 2 reais a unidade 9 de maio, às 21 horas aqui, no Canal da Sorte